Eles chegaram à conclusão que existe uma margem de segurança para sim manter o comércio aberto aqui na capital a partir de quarta-feira, dando sequência então a essa flexibilização nas atividades. O que pode acontecer vai ser uma maior restrição nos protocolos de segurança, reforço nos cuidados, naqueles lugares que são mais propícios às aglomerações. Mas a princípio fica tudo aberto, já vem um alívio aí para o comércio, para os comerciantes. A gente ainda não está numa situação 100% tranquila, segura, por isso mesmo também eles fazem um apelo à população para que respeitem ao máximo possível todos os protocolos, usem sempre máscaras, mantenham aquele distanciamento. Se a gente for relembrar, olhar para esses últimos dias, a gente vê de um período de 14 dias com fechamento, isso já reflete 14 dias adiante, uma situação mais tranquila e depois quando tudo abre, é daqui para frente que a gente vai ver os reflexos. Como é que foi esse período de abertura? Como as pessoas se comportaram? Houve um feriado, será que agora a gente vai colher os frutos de quem não teve consciência, de quem não respeitou essas regras? A gente vai ter de repente um novo aumento no número de casos, novas dificuldades em ocupação de leitos? Então é importante que em todos esses períodos cada um faça sim a sua parte, porque a gente sempre vê que esses resultados eles vêm 10, 15 dias depois. A gente não vê um resultado imediatamente abril e já vamos saber como está. Então essa avaliação é muito importante, ela é feita diariamente. Não adianta entender que essa flexibilização, que essa abertura de funcionamento significa que a pandemia acabou não, longe disso.